Vamos conversar com a Simone Oliveira, ela que chega com notícias aqui das nossas regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! E bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Lagoa da Prata, duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam sair da pista e capotar. O acidente aconteceu na MG 429. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista e a passageira foram socorridos pelo SAMU. Em Formiga, um detento de 43 anos foi encontrado morto na penitenciária. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, colegas de cela do detento acionaram os policiais penais que encontraram o homem pendurado por uma corda artesanal feita com lençol, amarrada ao pescoço e já sem os sinais vitais. O detento estava preso em Formiga desde agosto de 2021. Em Bom Despacho, dois carros caíram numa ribanceira na rodovia BR-262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão invadiu a contramão e colidiu contra os dois carros. Eles caíram numa ribanceira de 4 metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal de idosos de 68 e 70 anos ficou preso às ferragens. Os outros envolvidos não tiveram ferimentos. No município de Pedra do Indaiá, um capotamento na MG 050 envolveu um veículo ocupado por quatro pessoas. O condutor, esposa e dois filhos. Apesar da gravidade, três vítimas, esposa e filhos, sofreram apenas escoriações leves. O condutor ficou com o braço preso às ferragens. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. No sul de Minas, em Caxambu, cinco pessoas ficaram feridas num acidente entre dois carros. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local, os militares encontraram duas vítimas presas às ferragens. Outras três vítimas foram socorridas pelo SAMU. As vítimas, presas no carro, apresentavam confusão mental, ferimentos na cabeça e nos membros inferiores. As causas do acidente não foram divulgadas. Ainda no sul de Minas, em Poços de Caldas, um sargento da reserva da Polícia Militar morreu após um acidente na MGC 146. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um ecoesporte disse que um Fusca saiu do acostamento, invadiu a contramão e bateu de frente com ele. O motorista do Fusca, o sargento da reserva de 68 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Em Alfenas, um pescador encontrou um corpo boiando na represa de Furnas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem roupas e foi encontrada a 100 metros da margem. A polícia civil investiga o caso. Encerrando o nosso giro de notícias, ainda com informações do sul de Minas. Em Passos, um homem de 33 anos foi encontrado morto na zona rural. A suspeita é que ele tenha recebido uma forte descarga elétrica enquanto fazia manutenção numa bomba d'água. No local, a polícia encontrou a vítima sem sinais vitais. Desejando uma excelente semana a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.